Vamos para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a Rosana Siqueira, porque a Rosana tem informações para a gente do setor econômico, a Rosana sempre acompanhando aí as principais notícias nessa área de economia e chega agora trazendo as informações para a gente. Bom dia, Rosana! Bom dia, Ana, bom dia telespectadores aí da TVC. Agora de manhã a gente começa a falar de um assunto bem chatinho, né? Que é o pagamento de imposto, imposto territorial rural, ele começa a ser pago hoje. Os produtores rurais, eles têm até o dia 30 de setembro para fazer o pagamento do imposto territorial rural, referente ao exercício de 2021. O procedimento, ele é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas que tenham propriedades ou sejam titulares de domínio útil ou possuidores de qualquer tipo de imóvel, imóvel rural, tá gente? Inclusive quem faz uso fruto. A declaração, ela deve ser feita de forma online por meio do programa gerador de declaração do ITR 2021, que está disponível na página da Receita Federal, que é o receita.fazenda.gov.br. Então, isso é muito importante porque aqui em Mato Grosso do Sul, no ano passado, foram enviadas em torno de 76,7 mil declarações. E para esse ano, a gente está esperando 80 mil declarações de imposto territorial rural. Por quê? Porque as pessoas que não fazem esse tipo de declaração, elas podem perder a oportunidade de conseguir crédito, inclusive para a safra, né? Assim como aquele cadastro ambiental rural. Quem já tem o CAR, que é esse cadastro ambiental rural, ele pode incluir o número do recibo no formulário de declaração. O valor do ITR pode ser pago em até quatro parcelas, no valor mínimo de 50 reais. Se o valor for inferior a 100 reais, ele deve ser pago em cota única. Quem declarar o ITR fora do prazo, Ana, ele pode pagar multa de 1% ao mês, calculada sobre o imposto devido. Então, é isso, gente. Segunda-feira é dia de a gente começar aí organizando as contas, né? Seja produtor rural ou seja pessoa física. Então, vamos aí, né? Começando a semana aí já falando de imposto.